Fala pessoal, beleza? Trouxe para vocês hoje essa roda aqui, ela é um modelo do Fox Highline, o Fox Highline, se eu não me engano, veio com ela 16, essa roda era 17, é uma réplica dela, essa roda vem na cor prata, a gente fez o diamantado com o preto e transformou o modelo da roda, vou deixar aqui para vocês o modelo do antes e agora esse depois aqui, ficou bem bacana, transformou a roda da qualidade dos serviços ao brilho. E aí, gostaram? Ficou chique né?